Essa treta rolando lá de dentro e do lado de fora, a dona Vanessa Camargo resolve se pronunciar. Mentira! Em primeiro lugar, ela apagou o post, onde ela pede desculpas ali pelo racismo estrutural e tudo. Ela tirou isso das redes sociais dela, tá? Aí, ela virou e escreveu isso aqui, ó. Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos. Nunca foi sobre acolher e reconhecer. Ter ou não ter, eis a questão. O bode expiatório aqui cansou. Ih, a Vanessa escreveu isso no antigo Twitter, que é o X, tá? Aí, o povo começou a falar, né? Ué, o que foi? Tá aprendendo agora o seu discurso antirracismo mudou? Deixou de ter aula e tal? E ela continuou a quebrar o pau com os internautas. Não, amado, agora que entendi de fato. Ou vocês, além de não ajudarem a Raquel, também vão tirar a mulher mais piiii desse BBB chamada Lady Ellen. Dizendo que é a mais forte do BBB chamada Lady Ellen. E ela começou a brigar ali nas redes sociais. É, o que eu acho disso é o seguinte. Vanessa, vai descansar, Vanessa. Não se mete mais nisso, não. Né? Eu penso isso. E sai fora, né? Já acabou o jogo pra você, vai viver sua vida, né? Porque isso aqui, gente, tira a saúde mental do povo. O povo fica maluco com esse negócio de BBB. É, tá demais. Eu vejo aqui nos comentários, a gente tá aqui comentando, mas tem gente que inflama, tem gente que perde a cabeça, tem gente que sai xingando. Já tinha gente xingando a Vanessa aqui no WhatsApp da Bandia. É, exatamente. O povo fica maluco. Mas tem uma outra expulsão que o povo tá pedindo também. Eu tenho que me pronunciar. Eu acho que quem deveria ser expulso é o Boninho. Eita! Porque quem criou toda essa situação, quem formou essa briga, quem formou essa palhaçada, essa coisa ridícula da gente ter que assistir, porque a gente gosta do programa, foi o Boninho. Então, ele é que tem que ser expulso, ele tem que medir as coisas que ele faz também, pra não prejudicar as pessoas que estão lá dentro. Pronto, falei. Aí, Boninho, se você não for expulso, tem que apertar o botão e sair. Mas ele sai, ele sai BBB21, já era. Tchau!